Olá, muito bom dia. Hoje é dia 31 de agosto de 2024, sábado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, dai-nos essa noção de que somos livres, de que devemos buscar o melhor. E o melhor é colocarmos a nossa vontade, a nossa inteligência, nossos sentimentos e emoções debaixo do seu poderio, pois o Senhor tem o nosso verdadeiro propósito aqui na terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós príncipe da milícia celeste. Pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. E levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam e nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nosso Evangelho está em Mateus 25, versículos 14 ao 30. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu cinco talentos, ao outro deu dois, ao terceiro um, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo que havia recebido dois, lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo Senhor, tu me entregaste cinco talentos, aqui estão mais cinco, que lucrei. O patrão lhe disse muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido dois talentos e disse, Senhor, tu me entregaste dois talentos, aqui estão mais dois, que lucrei. O patrão lhe disse muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu, servo mal e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devia ter depositado meu dinheiro no banco para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou, tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância mais daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Pesado? Não parece pesado? Pois bem, aqui está o que é a realidade do nosso mundo. Todos nós chegamos aqui na terra com seus talentos. Todos nós temos talentos, ou seja, dons, habilidades. Todos nós temos algo que pode ser aperfeiçoado e deve ser. Porque de acordo com aquilo que você tem de talento, aí está o propósito da sua vida. Este é o caminho para você encontrar a sua missão na terra. Deus dá talentos diferentes a cada pessoa. Por isso, aqui ele diz que um tem cinco, outro tem dois, um tem um. Mas ele deseja de todos nós a mesma coisa, que multipliquemos esse talento. Que façamos algo produtivo com isso. Que saibamos multiplicar isto. e Deus diz que aquele que multiplica seus talentos, aquele que não tem medo de colocar os seus talentos para trabalhar, este terá abundância. Não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui. Porque a todo aquele que tem, será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que ele tem, lhe será tirado. Então aprenda isso. Se você quer ter abundância na sua vida e nós sabemos que o nosso Deus é o Deus da abundância, não é da escassez, é da abundância. Lembra-se, lá no clube de membros, nós tivemos aula sobre as doze promessas do Sagrado Coração? Pois então, está lá. Quem estudou comigo sabe. Nosso Deus é um Deus de abundância em todas as áreas da sua vida. Mas você precisa fazer fazer por onde? Como assim fazer por onde? Multiplique os seus talentos, tenha coragem, vá adiante. Mostra ao Senhor que, se você é um homem inteligente, você conseguiu dobrar essa sua inteligência. Se você, por exemplo, é um bom músico, você conseguiu aprimorar esse seu talento. Uma grande cozinheira, você criou pratos, você criou coisas novas. Estão entendendo? Depende de cada um de nós. Porque nós chegamos aqui no mundo com alguma ferramenta que nos foi dada por Deus e é a partir daí que Ele quer que você multiplique. Não tenha medo e não enterre os seus talentos. Um forte abraço.